Essa bonequinha... Júlia! Essa bonequinha é a Júlia! Você é a Júlia! Você é a Júlia! 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 Júlia, você é uma gatona! Deixa eu ver quanto você pesa, Júlia! Deixa eu ver! Pesa muito! Deixa eu acertar quanto Júlia pesa! Ai! 14, 15... 16! Acertou! Acertei! Peraí, toma essa bonequinha pra você, Júlia! Acertou? Tem uma bonequinha, Júlia! Olha o bonequinho! Oi, Júlia! Oi, Júlia! Olha, Júlia! Olha, Júlia! Deixa eu sentar ele aqui, Júlia! Oi, Júlia! Júlia está com medo do boneco! Você está com medo de boneco? Mentira, Júlia! Mentira, Júlia! Júlia! Olha a minha cara de feliz pra vocês! Olha! Eu vou morder sua perna! Júlia! Eu vou morder! Eu vou te morder! E aí, vamos ver esse casacão de Júlia! Vamos tirar o casaquinho de Júlia! Vamos tirar o casaquinho de Júlia! Vamos tirar o casaquinho de Júlia! Vamos, Júlia! Tirar o casaquinho? Não! Ai, que calor! Tira, filho, o casaco! Não vai dar o Lucas Neto! Ai, que calor! Então fica quietinho! Deixa eu te tirar o casaco! Ai, que calor! Quando você chegar em casa, você vai assistir Taiocaê! Pode parar! Agora você vai assistir Taiocaê! Mas pode assistir o tio Lucas Neto! Lucas Neto, olha só! Faz favor aí! Comenta aí! Minha paleta tá de sangue aí! Viu, Lucas Neto? Pode comentar que aqui essas figuraças aqui, olha! Teus fãs vindo aqui na minha cadeira! Que cara dela! Teus fãs na minha cadeira! Fala, não é não? Fala, tio Lucas Neto! Fala! Manda ele postar! Ih, não! Você não tem medo não! Você é corajosa! Não vai fazer nada, filha! Você vai tirar o casaco! É! Tá calor! Você tá na escola? Você tá na escola? Coisa linda! Quando é que vota as aulas? Fala pra mim! Qual é uma tia boa lá na escola? Fala o nome da tia! Fala, filho! O nome da tia! Fala o nome da tia! Fala o nome da tia que é boa na escola! Qual é o nome da tia? Ai! Eu não sei demais nem tirar um casaco! O pai é esse senhor! Oi! Que braço! Oi, Julinha! Olha a bonequinha junto! Toma, Julinha! Toma, Julinha! Toma, Julinha! Toma, Julinha! Toma, Julinha! Toma, Julinha! Toma, bonequinha! Toma, bonequinha! Toma, bonequinha de Julinha! Não corre não, Julinha! Julinha, você é tão bonitinha! Vem se eu botar aqui! Ei! Azulzinho, Julinha! Azulzinho! Toma, Julinha! Eu quero você aqui que vai ser seu fã! Esse teu jaleco é horrível! Esse jaleco é uma coisa horrível! Eu vou te dar um hein! Você vai tirar essa coisa horrível! Eu vou te dar um hein! Você vai tirar essa coisa horrível! Com batataja preta nele! Com batataja preta! Não, eu não quero! Não, eu não quero! Não, eu não quero! Ai, eu não quero! Amanhã de amanhã! Oi, Julinha! Eu preciso! Ó, você segura ela aqui! Segura ela aqui! Segura ela aqui! Se você me cura aqui! Eu vou precisar de você chegar um pouquinho pra ela ter o teu cu! E pra me dar espaço! Aí você vai segurar ali! Mamãe, você é importantíssima peça nesse jogo aqui! Qual é a parada? Você vai segurar essa coisa linda. E você vai abraçar essa maravilha aqui, mamãe. Não, daqui mesmo eu vou sentar. Aí você segura. Toma, mamãe. Abraça. Segura aqui. Isso, mamãe. Isso, mamãe. Isso, mamãe. Isso, mamãe. Isso, mamãe. Senhor. Senhor, eu estou aqui. Pode me ouvir nessa hora que eu vou coletar um bebê. E você do meu lado, com essa cara de louca, com vontade de trabalhar. Eu vou arrumar ele pra você, pra puxar. Eu vou te matar. Eu vou trabalhar. Olha, gente, essa menina aqui, ela quer trabalhar. Quero. Pois é. Pode. Segura firme. Segura firme, que ela vai puxar pra lá. É, mamãe. Segura firme, se não for demais. Júlia, vou machucar não. Júlia, Júlia, Júlia. Não, não endurece não. Isso. Isso. Só segura. Não, não. Não, não. Não, não. Estou quase indo, mas não fui. Calma, Júlia, calma, Júlia. Não grita ainda não, Júlia. Não grita ainda não, Júlia. Valeu, que ele mexe. Calma, deixa ele. Fica calmo. Fica calmo, que eu não posso nem subir. Fica calmo, senão eu vou fazer dodói. Fica calmo. Fica calmo. Calma. Calma. Calma, já pegou. Calma. Pegou, 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 pegou. Pegou, pegou. Pegou. Fica calmo. Calma, não deixa ela mexer. Não deixa, coloque o chão lentamente. Não deixa ela mexer. Não deixa. Não deixa. Calma, calma. Calma, calma. Vou perder, gente. Vou perder. Mamãe. Vou perder, meu Deus. Meu Deus. Meu Senhor. Perdi, perdi, perdi. Já que ela sentou no barco. Perdi, não posso continuar. Mamãe. Perdi. Vamos ver ela aqui, Júlia. Segura, segura. Perdi. Pega, morre, senhor. Vou bater esse pico. Fica dentro. Pode ir direto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que eu tomo a gente. Vamos retomar. Vai, pode. Olha, eu tô retomando. Eu tô retomando. Vai. O que eu coletei ali, dá pra fazer uma parte dos exames, mas não dá pra fazer tudo. Então eu tive que retomar essa correla. Aí eu optei por colocar ela no colo da mamãe. Tchau, não, meu bebê. Tchau, não, meu bebê. Tchau, não. Tchau, não. Tchau, não. Não, calma. Isso. Ó, quem segura é... Não pode deixar mexer. Não deixa. Não deixa. Faça todo esse tempo do mundo. Mesmo você pensar que vai machucar ela, você não pode deixar mexer. Eu acho que eu quero aqui. Ou um robo assim, ou outro. Então, apesar que não caiu no chão, mas vai lá pra ela. Não sei, eu quero ver qual é a boa. A outra era melhor. Lá era melhor. Lá era melhor e eu perdi. E é muito exame pra ela. Já imaginou? Esse barco aqui é bíblia. Olha que problema. Oh, meu bebê. 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 Cantar, tá melhor do que eu falando. Então, canta, mamãe. Não tô sentindo nada aqui. Tá horrível isso aqui. Tá horrível. Eu não sei não, mas eu tô sempre com a minha mania de partir pra fazer o roteiro da melha. Pra não ir aqui a agulha nela. Entendeu? Pra não sair furando ela. Olha lá como é que foi vermelhinha. Tá vendo? Ela tem alergia nela. Ela tem alergia nela. Ela tem alergia nela. Não, não fui. Não fui. Vamos examinar ela de novo. Vou examinar com calminha. E vou optar agora por essa coletinha dela de novo. Porque o brazilano não dá não. E a grandona me abandonou. Olha isso. A grandona me largou. Por quê? Porque o jaleco dela tá feio. Ah, é? Não pode falar mal do jaleco dela, não? Ela se aborrece. Abandonou. Gente, gente. Que coleta? Vai ser o outro janeiro? Não sei. Você sabe o que eu tô na dúvida? Tô na dúvida mesmo. Tô muito na dúvida. Porque o jaleco já vinha aqui. Aí aqui tá meio doloridinho, né? Entendeu? Aí eu teria que ir. Eu teria que ir mais acima. A morte que você tem artéria. Aqui é um lugar de onde você tem que... Eu tô falando de fazer manteigamento. Pois é. Tô pensando em fazer manteigamento. Mas tô com medo que é muito material que ela precisa, sabia? Mas a veia dela é para só as outras crianças? É bom. É manteigamento. Pois é. A criança tem um bilhete de veio. Você consegue tirar a pele, tá? Ela tá aqui. É muito, né? 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 Se furar, aí não dá para ver o janeiro. Hum? Eu acho que essa daqui vale. Hum? Segura. Vai o suficiente, não vai muito. É. Segura. Vou tentar fazer aqui. Vem com papel, por favor. Segura. X4 papel. Isso. 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 Você vai esquecer o arredinho. Você vai mexer. Pode ser uma rola preta ou a vaca, hein? Tem preta de vaca ou não? Não. Eu tenho. Tem? Aqui dela? Acho que eu tenho. Tá aqui, o santo? Tem uma ali em cima, viu? Não, a preta de vaca. Ah. Não, eu também tenho ali. Ela aqui, mas ela é meio fundinha, tá vendo? E essa daqui? Essa daqui eu tenho medo, tá vendo? De não ser realmente uma veiazinha. Entendeu? Eu não posso pular fundo assim, não. Não vai fazer mais nada. No fundo, pra você pular fundo, vai doer do mesmo jeito, vai machucar ela. Dói. Aí é melhor naquela rasinha. Entendeu? A menina é a funda. Essa aqui, ela tá mais rasinha. Tem que examinar. É aquela mãozinha que eu quero ver. É essa, mãe. É essa aqui, filho. É. Vem, menina. Segura essa daqui. Vem, menina. Vem, menina. Não, segura, Gatónio. Segura essa daqui, dá pra acabar. Viu, filho? Isso. Ela já tá sacando papel, paper. Olha aqui, filho. Juliana, filho. Olha aqui. Vou tentar aqui. Mas só tu acha que aqui não vai dar vazão pra tudo, né? Também acho. Entendeu? Tô achando que não vai dar vazão pra tudo que eu quero. Essa daqui? É, ela mesmo. Tem prato. É fininha, cara. Isso é um vazinho. Deu sei, ué. Entendeu? É vazão. Tô achando que não vai dar vazão, não. Só aquilo que eu quero, não. Já peguei os tubos. Tem que ir com essa aqui. Tem que ir com essa aqui. Com esses fatores aqui. O tubo tá tímido, né? Uhum. Ela podia ir pra... Olha, filho. Olha lá. Mas precisa da região. Aí eu pego ela aqui. Quebro. Quebro. Entendeu? Certo? Quebro ela. Aí eu vou lá. O quê? Olha lá. Eu vim dar isso. Da onde, Sampada? Isso. Bisel pra cima. Segura. Segura firme. Não tem que levar, hein? Isso. Vamos com calma. Ai, essa aí demora. Não, pode ser que não. Pode ser que sim, pode ser que não. Segura. Estou quieta, pode te ajudar. Não tem que ficar se furando. Eu sinto que dói. Espera. Dói não. Ela pode ficar tranquila. Isso aqui não faz dói. Ela tá vendo. É, acho que dá negócio. A pessoa, coloca o telefone. Quer seu telefone? Eu levanto um pouquinho a agulha. Tá vendo? Eu levanto um pouquinho. E passo uma pressãozinha ali com o meu dedo. Ali com o dedo. Isso. Tomara que eu tenha fio com a filha tudo. Eu tô com medo de parar e pegar o demograma. Então eu vou levantar mais um pouquinho a agulha. Aí, vou soltar lentamente aqui a agulha. Você segura. Você. Ela ficou nervosa. Espera. Ela tá nervosa. Fica calma. Você não solta não. Você não é mamãe. Vou tirar meu dedo. Calma. Ela só tá nervosa. Ela só tá nervosa. Só isso. Divide. 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 Isso. Ela só tá nervosa. Só isso. Olha. Não adoro. Não adoro. Não adoro. Não adoro. Não adoro. é a e e e e e E aí 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 Deixa eu ver os dois aqui E aí 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 Aí eu venho aqui ó Segura ela e tu Não te machuquei não meu amor Não faz tudo na vez Tudo bem 2 Aqui pessoal ó Uma coletinha mais difícil, mas sem machucar Sem machucar E eu quero que vocês se inscrevam no canal Venham fazer parte aqui do canal O canal Coleta de Sangue e Pediatria O canal Tayocaê Laboratório Mágico Isso aí Na busca